Olá, muito boa tarde, que alegria estarmos juntos em mais um programa sobre o Manto de Maria, direto aqui de São Paulo, os estúdios aqui na Vila Mariana, junto com você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria ter você conosco aqui nessa programação. Eu não sei onde você está nesse momento, talvez você esteja trabalhando, talvez você esteja aí no ônibus, no seu carro, ou até mesmo em casa. E eu tenho certeza que Deus fará algo extraordinário na sua vida, nessa tarde, nesse momento. Por isso, não importa onde você está. O importante é que você está na presença de Deus pela intercessão da nossa querida Mãezinha do Céu. Esse é o mais importante, que você está na presença de Deus, junto com a nossa Mãezinha, os anjos e os santos. Eu quero que você vá compartilhando, dizendo para as pessoas, olha, começou o programa sobre o Manto de Maria, liga aí na TV Canção Nova, liga seu aparelho celular, para que nós possamos então aprender mais um pouquinho sobre Nossa Senhora, nos aprofundar nos mistérios do amor do coração de nossa mãe e que possamos colocar em prática. Cada ensinamento que a gente tem, assim como os apóstolos junto com Jesus, Jesus dava os ensinamentos e eles procuravam colocar em prática. É bonito de ver quando Jesus envia os apóstolos e eles vão, fazem tantas coisas em nome de Jesus e eles voltam muito alegres, muito felizes, porque eles conseguiram colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Eu espero também que na sua vida, a cada missa que você participa, a cada formação que você tem dentro da sua paróquia, a cada pregação que você escuta pela TV Canção Nova, a cada programa que você participa, aquilo que você aprender é buscar colocar em prática, não é verdade? E aí eu tenho certeza que você vai ver quantas graças, quantas bênçãos vão vir sobre a tua vida. Então não tenha medo de colocar em prática aquilo que o Senhor tem colocado de inspiração no teu coração. Mas hoje eu quero convidar você a participar conosco pelo 12-3186-2600 pelo nosso e-mail sobremantodemaria.com e você manda sua mensagem para nós, pedido de oração, intenção, uma partilha, uma experiência que você fez com Deus, com a Virgem Maria, uma cura que você recebeu, mande para nós para que possamos aqui então colocar cada vez mais esse programa, os milagres, as graças, as bênçãos e os pedidos de oração, tá certo? Então é uma alegria ter você aqui conosco em toda essa programação, também do Boa Tarde dos nossos diretores, produtores, pessoal do Câmara, aqui áudio, vídeo, então todos estão trabalhando para que esse programa chegue até o seu lar, até a sua casa. Olha, hoje nós temos uma frase muito bela, que diz assim, de São João Paulo II, Quantas vezes as trevas da solidão que oprime uma alma podem desfazer sob o raio luminoso de um sorriso ou de uma palavra amável? De São João Paulo II, vamos ler novamente, tá aí na sua telinha, você pode acompanhar. Quantas vezes as trevas da solidão que oprime uma alma podem desfazer sob o raio luminoso de um sorriso ou de uma palavra amável? São João Paulo II, quantas vezes uma pessoa está nas trevas, nas trevas da solidão, nas trevas do pecado, nas trevas do vício, quantas vezes pessoas que estão nas trevas, as trevas de vícios, quantas situações, quantos tipos de trevas temos e que oprime essa pessoa, essas trevas oprimem, deixa a pessoa triste, a pessoa mal, uma má notícia, as trevas do desemprego, as trevas de uma enfermidade, as trevas da doença, as trevas de um problema em família, quantas trevas o mundo tem vivido hoje, as más notícias, as guerras, as calamidades, quantas coisas deixa a pessoa nas trevas de uma solidão e oprime, a pessoa fica oprimida, fica triste, fica mal, fica ali acabrunhada, fica numa situação totalmente horrível, mas que aqui diz, né, que pode desfazer sob o raio luminoso de um sorriso ou de uma palavra amável, ou seja, essas trevas, essa situação ruim, essa situação de pecado, essa situação que vai matando você por dentro, pode ser desfeita pelo raio luminoso de um sorriso, nós sabemos que o sol que nos ilumina é o próprio Cristo, quando estamos na presença desse sol na adoração eucarística, quando estamos na presença de nosso Senhor na Santa Miss, quando nós estamos na presença dele, ele que é o sol que nos aquece, com todos os seus raios luminosos, o sorriso de Deus vai desfazendo as trevas, a treva da tristeza, do ódio, do cancor, da mágoa, do ressentimento, todo tipo de trevas, vai sendo desfeito, vai ali realmente sendo destruído em nome de Jesus, todo tipo de mal, por isso eu já declaro na tua vida, que em nome de Jesus, pela interção da Virgem Maria, todas as trevas do pecado, todas as trevas do ódio, da raiva, da ira, do desemprego, sejam desfeitas da sua vida agora, para que você possa contemplar a glória de Deus, e aqui diz né, o sorriso de uma palavra amável, uma palavra amável, transforma nossa vida, uma palavra amável, destrói todas as dúvidas, todas as incertezas, quando a gente fala de palavra amável, nós lembramos de Nossa Senhora que foi amável, ela que é consoladora, ela que intercede por nós, Nossa Senhora falou pouco, mas às vezes que falou alguma coisa, foram palavras amáveis, palavras doces, eis aqui a serva do Senhor, Nossa Senhora teve palavras doces, ela soube se colocar, ela soube às vezes não com palavras, mas com gestos concretos, quando Nossa Senhora apresenta Jesus no templo, a forma que ela apresenta Jesus no templo, transforma toda aquela vida, transforma toda aquela história daquelas pessoas, e Simeão, quando viu a palavra amável, que é o próprio Deus, apresentada pela Virgem Maria, ele diz, deixai agora vosso cérebro em paz, porque meus olhos viram a salvação, transforma, quando a gente vê a salvação, a nossa vida transforma, a nossa salvação é Jesus, e a salvação veio por meio de Nossa Senhora, nós rezamos isso no creio, né, nasceu da Virgem Maria, nós proclamamos isso na oração do creio, que Jesus nasceu da Virgem Maria, que nós possamos hoje pedir essa graça, né, olha só, quantas trevas, quantas vezes há trevas da solidão, quantos tipos de trevas, né, qual é a treva que você tem vivido, que treva você tem passado, coloca essas trevas na mão de Nossa Senhora, coloca essas trevas na mão da Virgem Maria, e fala, mãe, eu tenho vivido essas trevas, daqui a pouquinho nós vamos entregar rosas para Nossa Senhora, nós vamos pedir que Nossa Senhora interceda, para que todo tipo de trevas caia por terra em nome de Jesus, e nós saiamos vitoriosos, com o sorriso da palavra amável, com o sorriso da Virgem Maria, que o sorriso de Nossa Senhora hoje, adentre a tua alma, teu coração, e você seja totalmente transformado, pela palavra que trazemos nesse programa hoje, o programa de hoje, ele traz uma palavra muito bonita, diz assim, Maria, nossa mãe, a bem-aventurada, Maria, nossa mãe, a bem-aventurada, o que será que esse tema diz para nós, a reflexão de hoje, diz assim, Maria desde sempre, foi a escolhida no coração de Deus, para ser a nova Eva, a nova criatura, modelo de mulher, exemplo para toda a humanidade, isso é lindo, extraordinário, Maria foi escolhida por Deus, para ser a nova Eva, como assim nova Eva, padre, explica isso para nós, para quem não, às vezes não consegue compreender isso, nós sabemos que lá no livro do Gênesis, é muito importante compreender isso, no livro do Gênesis, nós encontramos essa passagem bonita, onde Deus fez homem e mulher, mas lá no jardim do Éden, então a serpente ofereceu, ali o fruto da árvore proibida, para Adão e Eva, e os dois comeram desse fruto, e caíram no pecado, pecado da desobediência, diante disso, toda a humanidade ficou manchada pela culpa original, pecado original, que é apagado pelo batismo, então, o que nós aprendemos? Se por Eva, o pecado entrou no mundo, por Maria, a Virgem Maria Santíssima, a salvação entra no mundo, a nova Eva, Maria, a mulher, aquela que vai nos apresentar Jesus, olha que belo isso aqui, Maria foi escolhida por Deus, para ser a nova Eva, a nova criatura, modelo de mulher, exemplo para a nossa humanidade, Maria é exemplo de mulher, cuidado vocês mulheres, que estão me vendo, e alguns estão escutando porque não podem assistir, mas estão ali escutando o programa, deixaram ali o celular ali na mesa, ou a televisão está ligada, estão trabalhando, mas estão me escutando, cuidado mulheres, porque a gente começa a assistir telenovelas, a gente começa a ver essas famosinhas de youtuber, a gente começa a ver essas pessoas, pensamos que essas pessoas são modelo de mulher, elas não são modelo de mulher, modelo de mulher é Nossa Senhora, na forma como falou, na forma como rezou, na forma como se vestiu, você não vê Nossa Senhora mostrando os seios, mostrando as nádegas, você não vê Nossa Senhora mostrando as coxas para fora, você não vê Nossa Senhora usando essas roupas agarradas, apertadas, que mostra tudo e mais um pouco, nós queremos usar por pessoas, que estão vivendo o seu luto, a Nisse vive o seu luto, nós queremos usar por ela, por todas as mulheres que passam por luto, mães que passam por luto, e a gente não vê Nossa Senhora, passando por todo esse escândalo, passando por essa situação de expor o seu corpo, não, Nossa Senhora expõe Jesus, Nossa Senhora nos apresenta Jesus, ela é modelo de mulher, Nossa Senhora é modelo de mulher, aqui está, quem você tem seguido como modelo de mulher, a tua vizinha, o teu vizinho, e eu digo isso para os homens também, homens, quem vocês tem seguido como exemplo de mulher, de homem, homens, sigam São José, José é o homem que nós devemos seguir, como exemplo, os santos, sigam, e vocês vão ter uma vida piedosa, bonita, uma vida com Deus, para de seguir pessoas que não prestam, para de seguir pessoas que não valem a pena, para de seguir pessoas que não são de Deus, a primeira leitura de ontem, do livro Tessalonicenses, nos dizia que devemos afastar das pessoas más, das más pessoas, daquelas pessoas que nos levam para o mal, então cuidado mulheres, a quem vocês tem seguido, quando Deus pensou em um plano para salvar a humanidade, pensou em Maria, sua fama extraordinária, por toda parte se espalhou, antes que sua magnificência fosse recebida nos céus, o demônio tem ódio de Nossa Senhora, ele não quer que ela seja reconhecida, é a ação típica do inimigo, é se esconder atrás de pessoas que acabam sendo inocentes, úteis, e suas mãos para denegrir a imagem de Maria, assim como Pedro caiu na tentação e negou três vezes Jesus, algum de nossos irmãos cristãos, cai na tentação de não reconhecer Maria como a bem-aventurada, a mãe do Senhor, e é com dor no coração, e muito amor que Nossa Senhora reconhece que não é obra deles, e os perdoa, porque ela é escolhida por Deus, quantos de nós caímos nessa tentação, não é verdade? de não reconhecer Maria como a grande mulher, a Carla, está pedindo pela cura da insônia, nós vamos pedir a Nossa Senhora que venha curando a tua insônia, que ela venha dando a graça de você ter um sono tranquilo, que você possa realmente descansar nos braços de Deus da Virgem Maria, mas nós sabemos disso, ao mesmo tempo tem pessoas que amam Nossa Senhora, e que tem um amor muito lindo por Nossa Senhora, tem pessoas que rejeitam a mãe, mas é bonito esse texto, não é porque Nossa Senhora sabe, que no fundo, no fundo, é obra de Satanás, para que as pessoas não amem Nossa Senhora, nos exorcismos, nas orações de cura e libertação, quando se chama Nossa Senhora e começa a rezar o rosário, o demônio fica furioso, porque a potência de Nossa Senhora, a oração de Nossa Senhora, a virgindade de Nossa Senhora, é algo sobrenatural, que quando nós clamamos a intercessão da mãe, as graças acontecem, os milagres acontecem, a rosa também pede por cura da insônia, muitas pessoas hoje pedindo por insônia, vamos colocar tudo isso, toda essa batalha espiritual na hora de descansar, que nesta noite, as pessoas possam ter um sono tranquilo, possam ter esse sono dos anjos, verdadeiramente, e esse texto é extraordinário, porque Lucas 1,48 diz, todas as gerações de agora em diante, me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez coisas grandiosas, por meio de Maria, Deus faz coisas grandiosas, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, por meio de Nossa Senhora, Deus faz coisas extraordinárias, você precisa acreditar, crer na tua oração diária, crer no poder da intercessão da mãe, que você não duvide jamais, que nunca, nada nem ninguém, coloque na tua cabeça, que Nossa Senhora não deve ser amada, as vezes pessoas vêm realmente, tentando tirar esse amor de Nossa Senhora, e nós sabemos quem são, pessoas humanas, usadas pelo mal, que vão denegrindo a imagem de Nossa Senhora, eu pergunto para você, se alguém fala mal da tua mãe, você gostaria que falasse mal da tua mãe aqui da terra? Não, com certeza não, Ah, mas não pode ter uma imagem de Nossa Senhora, você tem uma foto da tua mãe? Eu tenho, quando você olha para a foto da tua mãe, o que você lembra? Que ela é tua mãe, quando eu olho para a imagem de Nossa Senhora, quando eu olho para essa imagem belíssima, que temos aqui de Nossa Senhora, eu lembro que ela é minha mãe, que ela intercede por mim, que ela é nova Eva, como diz aqui todo o nosso tema, e que pelo sim de Maria, tudo se transformou, tudo se fez, isso é extraordinário gente, que nós nunca percamos esse amor a Nossa Senhora, digamos a todos os irmãos, só podemos fazer parte com ela no céu, se proclamamos Maria como bem-aventurada, hoje agora, ela é a mãe do Senhor, a bem-aventurada, a mais bendita, entre todas as mulheres, isso aqui é extraordinário, para fazer parte do céu, nós precisamos proclamar que Nossa Senhora, é a nossa mãezinha do céu, imagina a surpresa, a gente chegar no céu, e poder dar aquele abraço em Nossa Senhora, a gente chegar no céu e poder falar, mãe, que bom que encontrei a Senhora, que alegria, reencontrar a Senhora, que alegria poder te ver pessoalmente, assim como Nosso Senhor, poder encontrar, poder abraçar, então hoje, nesse programa, nós queremos sem dúvida alguma, lembrar, desse amor profundo, a Nossa Senhora, que ela foi escolhida, desde sempre, que ela é a nossa mãe, e que ela apresenta Jesus, para nós, que você possa falar, do amor de Nossa Senhora, para todas as pessoas, que você possa realmente, ser esse propagador, de Nossa Senhora, que você possa ser, essa pessoa, que fale, do amor de Nossa Senhora, padre, mas eu não sei falar, olha, não se preocupa, Jeremias, também disse para Deus, que ele não sabia falar, mas Deus disse, não se preocupe Jeremias, eu falarei em ti, não se preocupe, e não temas, os teus inimigos, porque eu estou contigo, nada vai acontecer contigo, é a leitura, hoje nós temos, essa leitura belíssima, do chamado de Jeremias, a primeira leitura de hoje, então que você possa, realmente viver, essa graça, sobrenatural, na sua vida, na sua história, eu, gosto muito desse momento, onde nós entregamos rosas, para Nossa Senhora, rosas lindas, rosas belas, aonde, indo ao encontro, da nossa querida Mãezinha do Céu, nós queremos, apresentar a ela, todas as trevas, do nosso coração, nessa primeira rosa, quais são as trevas, que você tem vivido, qual é a treva, a treva da depressão, da tristeza, do ódio, a treva do desemprego, quais são as trevas, que você tem vivido, apresenta agora, as suas trevas, apresenta esse luto, como foi colocado ali, pessoas vivem em luto, apresenta as suas trevas, aquilo que te mata, por dentro, aquilo que vira, dentro de você, uma verdadeira, tristeza, uma coisa ruim, Mãezinha do Céu, peço agora a Senhora, que a Senhora, vá visitando, cada filho e cada filha, nesta hora, e vá realmente, pedindo ao Nosso Senhor, que transforme, essas trevas, em luz, que a Senhora, apresente Jesus, Ele que é a luz, que ilumina, Ele que é a luz, que cura, todas as trevas, do nosso coração, eu peço agora, que todas as trevas, em nome de Jesus, pela interção da Virgem Maria, seja expulsa, do teu coração agora, e você seja curada, em nome de Jesus, liberta, em nome de Jesus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém. Nessa segunda rosa, esse botão de rosa, mais fechado, que o teu coração, esteja fechado, para as maldades do mundo, como esse botão de rosa, que o teu coração, esteja fechado, para as malícias do mundo, como esse botão de rosa, e a tua alma, aberta para o amor, de Nossa Senhora, Mãe, todas as maldades do mundo, tudo aquilo, que quer tirar, o nosso amor a ti, Mãe, tudo aquilo, que falaram contra a Senhora, e que fez mal, o nosso coração, o Senhor me coloca muito forte, as pessoas estão participando, do programa, e você foi, de certa forma, visitada por pessoas, que falaram muito mal, de Nossa Senhora, e tentaram fazer sua cabeça, contra a Nossa Senhora, isso te fez muito mal, te trouxe muita dúvida, o Senhor me coloca isso, no coração, e o Senhor está curando, e libertando você agora, de toda essa situação, que você vem passando, que você vem enfrentando, Mãezinha, visita agora, esse filho, essa filha, essa situação, que eles enfrentam, de dúvida no coração, não dúvida, só quanto a Senhora, mas dúvida, quanto ao seu casamento, ao seu matrimônio, a sua vida, ao seu modo de viver, Mãe, tira todas as dúvidas, do coração, e confirma o chamado, assim como o chamado Jeremias, o teu chamado, Mãe, o nosso chamado, o chamado, o chamado a santidade, esse chamado, amar a Senhora, cura esse coração, Mãe, ferido, machucado, pessoas que estão no hospital, com câncer, pessoas que estão doentes, enfermas, você que perdeu um ente querido, você que está sofrendo, por diversas situações, nós apresentamos agora, as suas dores, a situação que você passa agora, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Vou pegar meu aparelho aqui, que nós temos algumas mensagens também, que nós temos pessoas participando conosco, dessa programação toda especial também, e vamos ler aqui, algumas mensagens, algumas intenções que chegaram para nós, a Simone, Oi Padre, boa tarde, peço oração, cura e libertação, causa na justiça, aposentadoria, pelas almas do purgatório, por Mariana e Márcia, acalma os corações deles, amém. Adriana Pereira, Nossa Senhora, vem meu socorro, mãe intercede pela conversão do meu filho William, a Cris, ó puríssima virgem, peço a Deus, pureza do corpo e da alma, organiza a minha vida, com certeza, estamos rezando por você, viu? A Marlene, agradeço a graça alcançada, por intermédio do terço da misericórdia, olha só que maravilha gente, graças alcançadas, a Marina Alva, Jesus, eu confio em vós, peço cura e libertação, Ana Lúcia, interceda por mim, ó minha mãe, no teu manto, sobre o teu manto, maravilha, estamos colocando você aqui, a Rose, a Bernadette, reza conosco, Padre Anderson, me abençoe, eu e minha família, Deus abençoe você, a Rosange, Mãezinha do Céu, passa na frente, a Josenita, me rezando conosco, a Rita, Jesus, abençoe meus sentimentos, gente, são muitas as pessoas participando conosco, nós agradecemos aqui, a Eva, Maria, a Alessandra Fonseca, a Suzana, a Marlene Custódia, vamos colocando aqui, cada um de vocês, que vão rezando conosco, apresentando as suas intenções, e pedidos aqui nesta hora, nós colocamos cada um de vocês, ontem foi o aniversário da minha cunhada Mariana, também coloco a minha cunhada Mariana, aqui, sob o manto de Maria, também coloco, cada um de vocês, que reza conosco pela internet, pela TV, por todo o sistema cancional de comunicação, e agradecemos a Deus, por mais esse programa, coloco meu pai William, a minha mãe Maria Clara, que estão conosco, agora participando, todas as nossas famílias, toda a canção nova, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Gente, esse programa, é uma benção, e nós queremos louvar e bem dizer, por todo o sistema canção nova, de comunicação, que precisa muito, muito, muito da sua ajuda, e nós estamos hoje, dia 29 de agosto, nós precisamos fechar, os 100% da nossa campanha, e sempre quando você puder ajudar, ajude pelo, pix.doação, arroba canção nova.com, ou depósitos e transferências, você pode ligar no 12-3186-2600, e aí você vai poder saber direitinho, todas as nossas informações, para que você possa ser, um sócio evangelizador, um sócio fiel, para manter toda a nossa programação, no ar. Nós também estamos com, o terço de Nossa Senhora Auxiliadora, o terço de Nossa Senhora Auxiliadora, tem o objetivo de, inspirar a oração, a confiança, e a gratidão, a Virgem Maria, que tem um terço maravilhoso, vou pegar aqui, se o Cezão puder dar, um foco para nós, esse terço bonito, aqui Cezão, um terço chique, no último, você pode então, estar adquirindo, e vai estar ajudando, a canção nova também, adquirir esse terço, e a meta, é incentivar, a você, a rezar, a gente rezar mesmo, não é importante, a gente rezar, porque sem oração, nós não somos nada, não é verdade? Quero agradecer, a você que participou, de toda a nossa programação, dia de hoje, daqui a pouquinho, aí as quatro horas, temos missa, pela TV Canção Nova, então dá tempo, de você participar da missa, quero agradecer, a toda a nossa produção, que esteve conosco aqui, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, por intercessão, da bem-aventrada da Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, amém, Deus te abençoe, até a próxima quinta-feira, com a graça de Deus.